Narrativas para descredibilizar o nome do vereador Bolsonaro não tem limite. Inclusive, é comum blogs divulgarem constantemente fake news para destruir sua reputação. Eis mais um fato estarrecedor que bota a mídia em seu devido lugar. Conforme a resposta de requerimento oficial protocolado pelo próprio vereador, mostra que esteve presente em 79 das 80 sessões do ano, sempre cumprindo a função para a qual foi eleito e honrando o voto de seus eleitores. Mais uma narrativa por abstinência ou por falta de caráter vai por água abaixo. Terão que criar outro rótulo e repetir como papagaios, pois a de faltoso não cola diante dos fatos oficiais.